O loop infinito, você já viu o loop infinito? O loop infinito da integral é o seguinte, vou te mostrar o que é o loop infinito da integral. Esse é o loop infinito, o cara chegou, chegou até ali. Vamos pegar outra integral. Ele pega e faz assim, integral de cosseno de x. Qual é a integral? Seno de x. Só que o que ele faz? Ele não põe isso. Ele vai lá e repete o símbolo de integral. Não escreve o dx, mas escreve o símbolo. O que ele pensa? Que ele tem que integrar de novo. Integral de cosseno menos cosseno de x. O que ele faz? Põe o símbolo de novo. Opa! E agora? Qual é a integral de menos cosseno? Seno de x. E aí ele fica nesse loop infinito. Por que eu sei que tem gente que faz isso? Porque eu já vi, a gente recebe no nosso grupo lá, os alunos estudando. Mesmo eu falando, mesmo... Professor, não consegui terminar a integral e nem vai conseguir, né? Você não... Por que você não vai conseguir? Porque quando você resolve o integral, você some com o símbolo do dx e some com o símbolo da integral. Aí você sabe que você integrou. Aí tem gente que fala assim, mas por que eu sumo? Porque os humanos criaram essa forma de escrever. Quando você faz uma multiplicação 2 vezes 3, dá 6, não dá? Dá. Você coloca o vezes na frente ainda? Não, você some. Significa que você já realizou a operação. Já finalizei a operação matemática. Aqui, eu já finalizei minha operação. Some o dx, some esse símbolo. Enquanto eu carregar esse símbolo, eu estou dizendo que ainda tem uma operação para ser feita. Erro comum. Comum para quem está aprendendo. Então, quando você está aprendendo, você tem que fazer passo a passo, bonitinho, para não ter xabu. Bora para o próximo. Estão entendendo? Estão entendendo ou não? Estão entendendo? Ricardo Martins, lá do Facebook. Loop infinito foi boa. Mas é verdade. Ele não finaliza nunca. Ele entra num looping lá e não termina nunca integral. Integral sem fim. O aluno, ó. A help começou com escola presencial. O aluno chegou e falou assim, professor, quando eu sei que eu termino a integral? Eu falei, mas como assim? Você faz integral, você termina. Não, não, mas como eu sei que eu termino? Só você faz integral. Você já fez integral? Já. Então, você terminou. Não, não terminei. Aí, eu fui olhar aqui e o símbolo da integral de novo. Eu falei, mas assim, você não vai terminar mesmo? Eu já tinha feito três integrais e não tinha terminado. Não vai ficar. Não termina nunca. Mas faz parte. Aprendizado é assim. Aprendizado é assim mesmo.